Olha que é sexta-feira Convidei a mulherada Cavalo de cem mil pra dar carga na boiada Comprei carro, tenho dinheiro pra gastar no cabalé É isso que ele sonha, é isso que ele quer Na mesa só tem o riso, ao redor só tem mulher Chego na minha Ferrari, é só desmantelho E as novinhas vêm trazendo o amarelo e congelo Chego na minha Ferrari, é só desmantelho E as novinhas vêm trazendo o amarelo e congelo Mulher boto na cama, é gado, eu boto na faixa Olha que chegou, o raqueiro magnata Chego tirando onda na minha Ferrari prata Olha que chegou, o raqueiro magnata Todo dia tô bebendo, tô na barra, na bagaça Olha que chegou, o raqueiro magnata Hoje é sexta-feira, vou pra vaquejar Já liguei meu paredão, convidei a mulherada Cavalo de cem mil pra dar carga na boiada Comprei carro, tenho dinheiro pra gastar no cabalé É isso que ele sonha, é isso que ele quer Na mesa só tem o riso, ao redor só tem mulher Chego na minha Ferrari, é só desmantelho E as novinhas vêm trazendo o amarelo e congelo Chego na minha Ferrari, é só desmantelho E as novinhas vêm trazendo o amarelo e congelo Mulher boto na cama, é gado, eu boto na faixa Olha que chegou, o raqueiro magnata Chego tirando onda na minha Ferrari prata Olha que chegou, o raqueiro magnata Todo dia tô bebendo, tô na barra, na bagaça Olha que chegou, o raqueiro magnata Vai tocar em todos os paredões do meu Brasil, rapaz Você é Marcelo Batista Vai descendo, vai trabalhando lá, é esse pegado Chama! Eu briguei com a minha namorada Já fui convidado pra ir pra vaquejada Cheguei na vaquejada, as nega tudo olhando Tudo piscando o olho, tudo me desejando Mas meu telefone começou a tocar É que a ex-namorada pedindo pra voltar Mas eu não volto não, não volto não A minha namorada agora é meu peredão Não volto não, não volto não Bebendo na vaquejada e ter vaqueira é muito bom Eu briguei com a minha namorada Já fui convidado pra ir pra vaquejada Cheguei na vaquejada As nega tudo olhando Tudo piscando o olho, tudo me desejando Mas meu telefone começou a tocar É minha ex-namorada pedindo pra voltar Mas eu não volto não, não volto não A minha namorada agora é meu peredão Não volto não, não volto não Bebendo na vaquejada e ter vaqueira é muito bom Não volto não, não volto não A minha namorada agora é meu peredão Não volto não, não volto não Bebendo na vaquejada e ter vaqueira é muito bom Vaqueiro estourado, vaqueiro estourado Deixou a medicina pela vida do gado Vaqueiro estourado, vaqueiro sonhador Escolheu a vida ligada e desistiu de ser dor Se é Marcelo Batista, se é a nova canta saquejada Vaqueiro estourado, vaqueiro estourado Deixou a medicina pela vida do gado Vaqueiro estourado, vaqueiro sonhador Escolheu a vida ligada e desistiu de ser dor Vaqueiro estourado, vaqueiro estourado Deixou a medicina pela vida do gado Vaqueiro estourado, vaqueiro sonhador Escolheu a vida ligada e desistiu de ser doutor E na vida de galo, tem homem, tem doutor Vaqueiro experiente, menino sonhador E desde cedo escolhi minha profissão De ser o raqueiro melhor do sertão Perdei a herança que papai me deixou Bota, esbora e um cavalo corredor Aonde eu chego, eu sou considerado A galera me conhece Sou raqueiro estourado, raqueiro estourado Deixou a medicina pela vida do gado Vaqueiro estourado, vaqueiro sonhador Escolheu a vida ligada e desistiu de ser doutor Vaqueiro estourado, vaqueiro estourado Deixou a medicina pela vida do gado Vaqueiro estourado, vaqueiro sonhador Escolheu a vida ligada e desistiu de ser doutor E na vida ligado, tem homem, tem doutor Raqueiro experiente, menino sonhador E desde cedo escolhi minha profissão De ser raqueiro, o melhor do sertão Perdi a herança que papai me deixou Bota espora e um cavalo corredor Aonde eu chego, eu sou considerado E a galera me conhece, eu sou raqueiro estourado Vaqueiro estourado, vaqueiro estourado Deixou a medicina pela vida do gado Vaqueiro estourado, vaqueiro sonhador Escolheu vida ligado e desistiu de ser doutor Vaqueiro estourado, vaqueiro estourado Deixou a medicina pela vida do gado Vaqueiro estourado, vaqueiro sonhador Escolheu vida ligado e desistiu de ser doutor Isso é Marcelo Batista, isso aqui Isso é pra tocar com os outros parigrões no Brasil E do resto do mundo, meu zaqueiro Chama, né, papai? Ô, meu zaqueiro Ô, o raqueiro Marcelo Batista chegando com sucesso, tá, rapaziada? Sucesso nosso, zaqueiro Copinha, papai, copinha Chama Swing diferente Eu vendi o meu cavalo e chorei no outro dia Eu vendi o meu cavalo e chorei no outro dia Por causa de uma mulher que cheia em minha montaria Agora bebo caixar, cê choro todo dia Ô, vida de gário, meu zaqueiro Não corro mais vaquejada Eu só bebo cachaça Não corro mais vaquejada Eu só bebo cachaça Acabou com a minha vida Ô, mulher malvada Acabou com a minha vida Ô, mulher malvada E o dinheiro que eu peguei Eu gastei num cabaré O dinheiro que eu peguei Já gastei num cabaré E nesse mesmo dia Eu terminei com a mulher E nesse mesmo dia Eu terminei com a mulher Aí eu trabalhei dobrado E comprei um paredão Eu trabalhei dombra E comprei um paredão Agora eu estourei E sou raqueiro ostentação Agora eu estourei E sou raqueiro ostentação Agora eu tô nas vaquejadas Rudeado de mulher Eu tô nas vaquejadas Rudeado de mulher Elas tão querendo O raqueiro é quem não quer Elas tão querendo O raqueiro é quem não quer Corrida ligada Esse é o vaqueiro Marcelo Batista, menino Oh, menino Olha o sucesso Brasil Chegando aí, menino Esse é o Marcelo Batista, rapaz Farra de vaqueiro Farra de vaqueiro Farra de vaqueiro Vamos dar viro Ó, tô pronto pro desmatê-lo Farra de vaqueiro Farra de vaqueiro A mulherada gosta Tem cerveja, risco e gelo Vem pra cá novinha Cole no raqueiro Hoje eu tô doidinho É pra gastar dinheiro A festa vai bombar Galera tá no clima E hoje eu vou bancar Você e suas amigas Se a festa acabar Não tem problema não Vamos lá pra fazenda Vou ligar meu paredão Mandar matar um boi E um e cinco carneiro Cachaça lá já tem Dá pra beber o ano inteiro Farra de vaqueiro Farra de vaqueiro Vamos dar viro Ó, tô pronto pro desmatê-lo Farra de vaqueiro Farra de vaqueiro A mulherada gosta Tem cerveja, risco e gelo Farra de vaqueiro Farra de vaqueiro Vamos dar viro Ó, tô pronto pro desmatê-lo Farra de vaqueiro Farra de vaqueiro A mulherada gosta Tem cerveja, risco e gelo Chega pra cá meu vaqueiro André Mendes Usando essa canção maravilhosa Ó, o vaqueiro vai estourar Chama, né, mulher? E vem pra cá novinha Cole no vaqueiro Hoje eu tô doidinho Pra gastar dinheiro A festa vai bombar Galera tá no clima E hoje eu vou bancar Você e suas amigas Se a festa acabar Não tem problema não Vamos lá pra fazenda Eu vou ligar meu paredão Quando matar um boi E cinco carneiros Cachaça lá já tem Dá pra beber o ano inteiro Farra de vaqueiro Farra de vaqueiro Vamos dar viro Tô pronto pro desmatê-lo Farra de vaqueiro Farra de vaqueiro A mulherada gosta Tem cerveja, risco e gelo Farra de vaqueiro Farra de vaqueiro Vamos dar viro Tô pronto pro desmatê-lo Farra de vaqueiro Farra de vaqueiro A mulherada gosta Tem cerveja, risco e gelo Alô meu vaqueiro, Marcelo Batista Obrigado irmãozinho pelo convite Esse é o top de verdade Ela veio falar de casamento pra mim Pago eu, que sou um vaqueiro doidinho de tarde Passando o gato de noite na faculdade De madrugada, dando um rolê pela cidade Comenta o paredão e chama a gata pra dançar Não quero compromisso Não quero subir no altar Pra que casar, pra que casar Se a vida do vaqueiro é pra riar Pra que casar, pra que casar Se a minha vida é bebê rapariga Ela veio falar de casamento pra mim Pago eu, que sou um vaqueiro doidinho de tarde Passando o gato de noite na faculdade De madrugada, dando um rolê pela cidade Comenta o paredão e chama a gata pra dançar Não quero compromisso Não quero subir no altar Pra que casar, pra que casar Se a vida do vaqueiro é pra riar Pra que casar, pra que casar Se a minha vida é bebê rapariga Pra que casar, pra que casar Se a vida do vaqueiro é pra riar Pra que casar, pra que casar Se a minha vida é bebê rapariga Deixei de estudar, se lê meu alazão Tranquei a faculdade pra derrubar bolho no chão Convenci a mamãe que não é bem assim Que a vida de playboy não dá certo pra mim Agora profissão, todo fim de semana Parti pra vaquejada Corre pôr e toma cana Sedutou, sedutou de nada Por mesmo é ser vaqueiro e viver nas vaquejadas Sedutou, sedutou de nada Por mesmo é ser vaqueiro e viver nas vaquejadas Sedutou, sedutou de nada Por mesmo é ser vaqueiro e viver nas vaquejadas Sedutou, sedutou de nada Por mesmo é ser vaqueiro e viver nas vaquejadas Deixei de estudar, acelhei meu alazão Tranquei a faculdade pra derrubar boi no chão Conheci a mamãe, que não é bem assim A ilha de playboy, não dá certo pra mim Agora profissão, todo fim de semana É partir pra vaquejada, correr boi e tomar ganas Se dotou, se dotou de nada Por mesmo é ser vaqueiro e viver nas vaquejadas Se dotou, se dotou de nada Por mesmo é ser vaqueiro e viver nas vaquejadas Se dotou, se dotou de nada Por mesmo é ser vaqueiro e viver nas vaquejadas Ser doutor, ser doutor de nada Bom mesmo é ser vaqueiro e viver nas vaquejadas Sucesso meu vaqueiro, Pablo Santos E meu vaqueiro lá é esplendado Oh, meu vaqueiro restaurado Ser doutor, ser doutor de nada Bom mesmo é ser vaqueiro e viver nas vaquejadas Ser doutor, ser doutor de nada Bom mesmo é ser vaqueiro e viver nas vaquejadas Cê doutor, cê doutor que nada, bom mesmo é ser vaqueiro e viver nas vaquejadas Cê doutor, cê doutor que nada, bom mesmo é ser vaqueiro e viver nas vaquejadas É estúdio pra todo o Brasil, menino Ô, Rita de Galho, seu vaqueiro Marcelo Batecha Toda vez que eu vou pra vaquejada, ela briga, mas não dá jeito não Quando eu vou pra vaquejada, ela intriga, faz a maior confusão Toda vez que eu vou pra vaquejada, ela briga, mas não dá jeito não Quando eu vou pra vaquejada, ela intriga, faz a maior confusão Mas não tem jeito não, eu já nasci assim, cheio de dinheiro, rico e bem novinho Digo no meu reboque, a festa começou, tem cinco meninas me chamando de amor Já comprei o juiz, liguei pra mulherada, meu cavalo é bom, campeão de vaquejada Seu polícia ainda tô separado, só que agora eu tô recuperado E toda vez que eu vou pra vaquejada, ela briga, mas não dá jeito não Quando eu vou pra vaquejada, ela intriga, faz a maior confusão E quando eu vou pra vaquejada, ela briga, mas não dá jeito não E quando eu vou pra vaquejada, ela intriga, faz a maior confusão Mas não tem jeito não, eu já nasci assim, cheio de dinheiro, rico e bem novinho Digo no meu reboque, a festa começou, tem cinco meninas me chamando de amor Já comprei o juiz, liguei pra mulherada, meu cavalo é bom, campeão de vaquejada Seu polícia ainda tô separado, só que agora eu tô recuperado E toda vez que eu vou pra vaquejada, ela briga, mas não dá jeito não E quando eu vou pra vaquejada, ela intriga, faz a maior confusão E quando eu vou pra vaquejada, ela briga, mas não dá jeito não E quando eu vou pra vaquejada, ela intriga, faz a maior confusão Você não sabe ver as minhas qualidades, só ver os meus defeitos, não aguento mais Se for pra mim deixar a vida de vaqueiro, saio da sua vida e nem olho pra trás Se for pra mim deixar a vida de vaqueiro, saio da sua vida e nem olho pra trás Quando me conheceu eu já era assim, você na guima cada cenava pra mim Agora vem pedindo pra eu não corregado, se for pra ser assim vivemos separados Agora vem pedindo pra eu não corregado, se for pra ser assim vivemos separados Meu carro não é novo, mas já tá gritado, meu som não é tão grande, mas toca também O meu dinheiro é pouco, mas é controlado, eu tenho um bom cavalo e não deu a ninguém Você não sabe ver as minhas qualidades, só ver os meus defeitos, não aguento mais Se for pra mim deixar a vida de vaqueiro, saio da sua vida e nem olho pra trás Você não sabe ver as minhas qualidades, só ver os meus defeitos, não aguento mais Se for pra mim deixar a vida de vaqueiro, saio da sua vida e nem olho pra trás Se for pra mim deixar a vida de vaqueiro, saio da sua vida e nem olho pra trás Quando me conheceu eu já era assim, você na guima cada cenava pra mim Agora vem pedindo pra eu não corregado, se for pra ser assim vivemos separados Agora vem pedindo pra eu não corregado, se for pra ser assim vivemos separados Meu carro não é novo, mas já tá gritado, meu som não é tão grande, mas toca também O meu dinheiro é pouco, mas é controlado, eu tenho um bom cavalo e não deu a ninguém Você não sabe ver as minhas qualidades, só ver os meus defeitos, não aguento mais Se for pra mim deixar a vida de vaqueiro, saio da sua vida e nem olho pra trás Você não sabe ver as minhas qualidades, só ver os meus defeitos, não aguento mais Se for pra mim deixar a vida de vaqueiro, saio da sua vida e nem olho pra trás Se for pra mim deixar a vida de vaqueiro, saio da sua vida e nem olho pra trás Se for pra mim deixar a vida de vaqueiro, saio da sua vida e nem olho pra trás Se for pra mim deixar a vida de vaqueiro, saio da sua vida e nem olho pra trás Quando o carro do sol vem lhe espontando, por detrás da montanha lá da serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra e do poleiro, do que tocando o galo Bota a cela no lombo do cavalo e depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé, eu vou levando minha vida de garo Sou vaqueiro e vivo apaixonado, por porró, vaquejana e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado, por porró, vaquejana e mulher O que vejo de belo no sertão é o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina e o segredo que tem seu coração O meu porró nas peças de São João São tampões, São Pedro e São José E o meu disse, você já sabe qual é Que me perdoe, se isso for pecado Eu sou raqueiro e vivo apaixonado, por porró, vaquejana e mulher Sou raqueiro e vivo apaixonado, por porró, vaquejana e mulher Olha a peca do olho sujo Quando o caro do sol vem lhe espontando Por detrás das montanhas lá da serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra E do poleiro, do que tocando o galo Bota a sela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou levando minha vida de gado Sou raqueiro e vivo apaixonado, por porró, vaquejana e mulher Sou raqueiro e vivo apaixonado, por porró, vaquejana e mulher O que vejo de belo no sertão é o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina e o segredo que tem seu coração O meu forró e as festas de São João É só topo em São Pedro e São José E o meu vício você já sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Eu sou raqueiro e vivo apaixonado, por porró, vaquejana e mulher Sou raqueiro e vivo apaixonado, por porró, vaquejana e mulher Isso é Marcelo Batista Eita porrozão Que louva é cara, rapaz Chama, 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 chama nego, velho Chama Oi Vai tocar em todos os vaquejaros do meu Brasil Oh, meu vaqueiro Presta atenção no trabalho do vaqueiro Marcelo Batista Diferente não, papai É estranho, vaqueiro Chama, nego, velho Mulher bonita Não vi a parte de mim Mulher cheirosa A rosa do meu jardim Só Deus consegue explicar De onde vem tanta beleza Charmosa no jeito de andar Tão linda igual a natureza Exalta é tão linda a flor A pura essência do amor Que supera qualquer beleza Mulher bonita Não se afaste de mim Mulher cheirosa A rosa do meu jardim Essa é pra mim Essa é pra mim a raqueirama de todo o Brasil E pra todas as mulheres Mulher bonita Mulher bonita Não se afaste de mim Mulher cheirosa A rosa do meu jardim No chão por onde ela pisa Se transforma em passarela Os flechos, os focos da mídia Se voltam todos pra ela Tem charme, tem pose de artista E pano de estrela na pista Não tem outra igual a ela Mulher bonita Não se afaste de mim Mulher cheirosa A rosa do meu jardim Isso é Marcelo Batista É a nova cara das vaquizadas Que sexo frágil tem Eva Que dominou seu Adão Helena, Barroso, Manelau Danila, Domino, Sansão Tão frágil, tão doce e bonita Assim foi Maria Bonita Que dominou esse vaqueirão Valeu, boy 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 Valeu, boy